Esse vídeo deve estar pica, tá? Quem é essa? Se tu não conhece, tu vai conhecer agora, tá? Não, mas que porra é essa? Mexendo num cubo mágico, porra! Mas escuta! Temos que ver, inclusive. Caralho, parece o meu Legends Rising, porra! Eu não consigo montar um cubo mágico simplesmente montando um lado. Deve ter... deve ir o do saci dessa porra aí também. Só que não dá liquid, né? Invasou? Seja arrumando uma pecinha, seja montando o lado inteiro, seja montando o cubo. Acho que são tudo um processo pra que ele fique perfeito. Ela sabe realmente montar um cubo mágico é sacanagem, né? Na minha vida inteira eu sempre tive muito contato com o jogo. Meu pai e minha mãe tinham uma locadora, meus irmãos também amavam jogar, então tipo assim, isso já foi despertando uma paixãozinha assim por jogar e por melhorar, sabe? Porque a gente sempre tinha essas competições, tipo... Essas coisas, querendo ou não, já faz você querer melhorar pra ganhar, sei lá, do meu primo. Então acho que já vai despertando esse lado mais competitivo. Gamer. Acho que o mais importante na verdade foi o meu irmão, né? Vocês estão me julgando aí porque eu não sei montar um cubo mágico, tenho certeza que 90% das pessoas que estão no chat também nunca nem tocaram um cubo mágico, porra. Ele foi, acho que, o mais me apoiou nesse começo, sabe? No sexto ano, no sétimo ano, eu comecei a jogar LOL. Muito fácil. Tá de sacanagem. E eu contava os minutos. No sexto ano, no sétimo ano, eu comecei a jogar LOL. Coitada. E eu contava os minutos pra chegar em casa e jogar LOL. Tinha meninos na minha sala que jogavam e eu ficava muito nervosa, porque eu queria ser melhor. Eu queria me provar pra eles também, né? No CS, né, eu era global e level 20 na AGC. Ah, porra! Eu falava e ninguém acreditava em mim. Eu não sei se era pelo fato de eu falar que eu era level 20 e global. Ou se era pelo fato de eu ser uma mulher. Mas os moleques da minha sala ficavam me zoando, porque eu jogava em notebook. Acho que é importante estar aqui, uma das coisas que me move é me provar. Não só pra esses moleques da minha sala, como pra qualquer outras pessoas que desacreditam, sabe? Fica, tá? No começo, quando eu ganhei o meu notebook, eu não tinha um lugar pra ficar, sabe? O único lugar era a mesa da cozinha. E... Então eu joguei na mesa da cozinha por muito tempo. Eu estudava, então eu chegava mais ou menos na hora que minha mãe chegava do trabalho também. Então ela já ia fazer comida e tudo mais e meus amigos conseguiam escutar tudo. Às vezes a minha mãe tava fazendo comida e ela pedia pra eu cortar alho. Tanto que isso virou uma piada pros meus amigos. Eles ficavam perguntando se eu já tinha cortado o alho. Que pica! Antes de vir pro Valorant eu jogava CS. Eu acho que por eu ser muito nova e ser muito ingênua, eu nunca consegui de fato ingressar no competitivo. Eu sempre queria melhorar e tudo mais, só que eu não sabia como virar profissional. Tipo, esse lado de se tornar uma carreira pra mim era muito difícil. Eu acho que eu conseguia ver em outras pessoas, mas em relação a mim eu acho que... A Daique tem... Dez... Dezessete? Dezoito? Ou dezessete ou dezoito anos, tá? Dezessete anos! Basta ler. Dezessete anos e duas vezes é melhor pro player do Brasil. E você aí não consegue nem cortar porra de um alho. Era um pouco mais difícil, eu não sabia como chegar lá, sabe? Teve a hora também que o Fallen chegou e eu falei... Mãe! O Fallen me chamou pra fazer tal coisa. Ela... Quem que é Fallen? Resolvi fazer um projeto pequeno pra incentivar a molecada jovem lá do Brasil a aprender um pouquinho. E aí eu tive a ideia de chamar alguma pessoa do cenário feminino também, de dar chance pra alguma garota. E muitas pessoas comentaram o nome da Daique. E aí eu a convidei pra vir participar. E assim, foi muito legal porque ela se dedicou desde o primeiro dia. Ela tava muito afim de jogar, ela tava mostrando seu talento, tava afim de aprender. E deu a perceber ali já que ela era especial. Com isso, ajudou bastante aquele profissional que eu queria tanto que eu não tava conseguindo. Me ajudou muito. Tipo, muitos times e muitas meninas começaram a me notar e começou a ter essa relevância que antes não tinha e que antes eu queria, mas eu não sabia como eu conseguia. A pandemia foi o que fez eu começar a jogar, né? Então foi uma coisa que, querendo ou não, ajudou na minha vida profissional. Eu me afastei bastante dos meus amigos, mas acho que isso foi inevitável por causa da pandemia. A gente não tava se falando tanto. Foi uma época muito difícil porque tava todo mundo isolado. Mas o que me salvou bastante foi poder jogar e conversava com eles pela internet também. O dezembro do ano passado foi um boom na minha vida porque realmente foi aquilo, né? Eu me tornei uma profissional. Se eu consegui em tão pouco tempo e não foi à toa, eram meninas muito boas do cenário e tudo mais, eu não posso perder essa oportunidade. Caralho, produções milionárias, tá? Que porra é essa? Que porra é essa? Pra falar a verdade, não caiu a ficha ainda. Talvez algum dia caia, mas não caiu. Eu acho que caiu por alguns micros de segundo quando eu tava no palco com o prêmio na mão. Eu olhava pra frente e ouvia muitas pessoas. Sério mesmo? Aí eu acho que caiu um pouquinho a ficha. Tanto que eu via, olhava assim pra frente e começava a chorar. Uma coisa que eu fiquei muito feliz e que muita gente percebeu é quando eu consegui o top 2 da ranqueada brasileira, né? Porque geralmente você sempre vê homens em sua maioridade e pros. Então eu sou uma mulher e sou novinha e tudo mais, então é meio difícil eu aparecer. Mas eu apareci, então elas quebram um pouco disso, sabe? E muita gente comentou, muita gente ficou feliz por mim, muita gente ficou... Aí na moral, a mina tem 17 anos, tá falando umas paradas na moral aqui, vocês aí fazendo graça. Mas mais de 20 anos tá fazendo graça, seus filha da puta, que porra é essa? Esquisito. Tipo, cara, quando ela consiga chegar lá, eu também consigo. O cenário feminino de Valorant, ele reuniu muitas meninas de vários lugares. Esse é um ponto muito positivo pro cenário, que cresceu bastante, sabe? Tem muita mina boa que já se destaca muito, eu fui uma delas. Nossa, bastardinha também, filho, tá doida. Ninguém me conhecia no Valorant e eu consegui me destacar. Esse sentimento que eu quero passar pras outras pessoas, esse sentimento de que elas também podem, sabe? Eu acho que a Dike já é um grande exemplo pra muitas e muitas garotas do Brasil, principalmente pelo fato de que ela tá jogando pra uma organização tão importante como a Team Liquid. E acho que ela ter essa experiência tão cedo na carreira dela é muito bom pra ela, mas também motiva tantas outras garotas do Brasil a seguir nesse caminho. Apesar de ter ganhado os prêmios, eles seriam muito importantes, eles não significam tudo que eu ainda quero conquistar. Eles são, obviamente, muito grandes e muito importantes, mas isso é um pouco do que eu quero atingir ainda. Então, isso só mostrou que, na verdade, eu tô no caminho certo. Eu acho que é isso. Acho que é aos poucos. Você não simplesmente aprende do nada. É como um cubo mágico. Você vai montando as peças pra que fique tudo perfeito. Porra! Aí, na moral. Chad. Quem aprende a montar tem que ir por partes. E essas partes que vai fazendo você ficar bom. Chad. E vocês querendo ver porra de bastidor de CBLOL? Vai tomar no cu, porra. Olha essa porra, mano. Olha esse documentário, mano. Cara, produção sinistra, tá? A história da Dike também é muito da hora. Sinistro, sinistro. Irado, irado. Adorei, adorei. Gostei. Vou trazer mais vídeos assim pra live, inclusive, tá? Quando saiu do saci, a gente assiste o do saci também. Pô, a gente viu o Da Loud, né? De Valorant, mano. O Da Loud e Valorant também foi bem da hora, né? Tchau, tchau. Obrigado.